Música Ganhe resistência e fortaleza o seu corpo com a barra de musculação para a porta da Actisports. Transforme seu vão de porta na sua academia pessoal. É muito simples, não precisa furar ou parafusar. Encaixe ou remova do batente em segundos. Você também pode utilizá-la diretamente no solo sem estar encaixada a porta. Suba e desça, faça flexões, abdominais com segurança e eficiência máxima. A barra da Actisports permite diversas formas de exercícios. Trabalha abdômen, peito, bíceps, tríceps e região lombar. Torna sua musculatura mais firme e alongada. É leve, portátil e fácil de transportar. Você pode colocar em qualquer espaço. Comece já a praticar e em pouco tempo sentirá os efeitos. Seu corpo malhado e firme, seus braços fortes e musculosos, seu abdômen do jeito que você sempre sonhou, durinho e definido. Inclua a barra de musculação para a porta da Actisports nos seus treinos. Você com mais disposição e energia.